Eu quero agradecer a mesa, ao deputado Júlio, eu achei que ele nem estava só assim, ajudando a minha prima, mas ele tem uma história com o futebol americano também, e o Kurt, a Paula, o Italo e minha prima, eu acho que ela chegou, eu falo assim, prima, você nasceu pra isso, faz dois dias que eu estou andando com ela, pode encontrar um presidente, hoje um ministro, ela pode não ter assim, muita ideia do que isso está representando pra nós, mas isso aqui, quando que eu ia imaginar que eu ia estar aqui em Brasília, falando com, não dá pra imaginar, né, e eu sou, difícil eu não me emocionar, ontem eu chorei lá com o presidente, ficamos 20 minutos, 5 minutos eu fiquei chorando, até o presidente emocionou, mas, é, eu sou uma criança do Brasil, e, eu nem dá pra imaginar o que Deus tem feito na minha vindo nos últimos tempos é só você acreditar você tem perseverança e você ter certo eu não sou diferente de vocês eu sofri das mesmas coisas de onde o momento de nada não tinha nada, não tinha nada e Deus foi muito maravilhoso comigo tudo que eu estou vivendo lá eu queria que vocês tivessem comigo eu queria poder lá dentro do seu treinamento carregar uma câmera comigo mas a gente fez quando eles ficavam bravos, eles diziam, aqui não, aqui não mas é isso e eu vim do judô e o futebol americano assim como na minha vida depois que eu descobri o futebol americano 5, 6 anos atrás eu disse, nossa, eu mudei de cidade vocês até devem estar cansado da história eu mudei de cidade, eu troquei de faculdade, eu larguei de namorada eu disse, nossa, eu fiz tudo para o futebol americano, não diferente da história de vocês entendeu? eu quero, quando eu estava conversando com o ministro, eu só quero que que as crianças no Brasil, que vocês tenham a mesma chance, pelo menos igualdade de chance de chegar onde eu estou chegando, porque eu ainda tenho muita coisa para conseguir eu não estou no time principal, eu vou chegar agora nos EUA, aí que nós vamos brigar pela time, todo mundo vai brigar junto pela vaga no time principal, mas eu quero que seja igualitário hoje nós estávamos conversando com o ministro, que as crianças com sonho, e hoje eu quando eu imaginar que eu ia receber tanta mensagem de crianças falando assim, ó hoje eu tenho um sonho de sua causa, o pai falando que homem que eu estava com depressão agora o meu filho, ele intusou antispírio, eu falei, quando que eu achei que eu ia ser exemplo, o espelho, o herói de alguém, entendeu? então, herói todos nós podemos ser, herói todos nós podemos ser, a NFL hoje, eles estão, não é como ouvido, mas eles já entenderam que os atletas estão no mundo inteiro, entendeu? os EUA não tem atletas melhores que nós, o problema é que eles começam com técnica antes de nós, e o futebol americano aqui, já tem os passageiros, já tem o motorista, nós estamos precisando de um ônibus novo, entendeu? e isso que nós viemos aqui pedir para vocês eu tenho muita coisa para falar, entendeu? Vocês vão... eu lembro, eu mandei mensagem para o meu filho, ele falou que já tinha chegado aqui e eu estava preocupado assim, eu falei, ui, será que vai da gente, cara? eu estou achando que não vai da gente lá, mas, quero dizer que vocês me deixaram muito feliz de vocês estarem aqui hoje, né, acho que até minha prima assustou, tem gente até quando volta no negócio, tem que estar entrando, que confusão é essa? mas essa é a família do futebol americano ninguém entende esse amor que nós temos, né? quantas semanas de semana nós ficamos longe da nossa família, dos nossos amigos do Alcurti falou, é um amor que não tem como entender, entendeu? para mim é o melhor esporte do mundo, esporte mais justo, esporte mais... jogo magro, jogo burro, você sendo atleta, você joga, entendeu? e é isso, Deus foi lá no time tudo o que eu consegui foi muito difícil, nada foi fácil e assim eu fiquei mas, muitos dias são difíceis pra mim eu chego lá, eu não tenho propósito, é muito competitivo, é muita gritaria, é muito condicionamento físico e todo dia quando eu acordo, você pode ter certeza que eu lembro de vocês eu lembro do meu pai, eu lembro da minha mãe, que foi muito difícil quando eles me mandaram pra lá porque quando eu fui pra lá, eu não sabia do nefrão dos povos, eu não sabia de nada e minha mãe só falou pra ele assim, meu filho vai que Deus vai estar aí, ele vai abrir as portas e aí entre Deus e você e mais ninguém e é isso, não existe nefrão, não existe um gêmeo, não existe nada, entre nós e Deus e foi o que eles fizeram pra mim eu cheguei lá assim, e o KJ, que vocês conhecem, começou a mandar mensagem do time, contando a minha história e nós passamos um mês sem receber nenhum sim aí eu imaginava o KJ, e o KJ assim, tirei a ilusão de lá deu um sonho pra ele, deu um sonho pra família dele e nada aconteceu e nós estávamos assim, muito tristes, chorados, ouvindo o KJ às vezes chorados comigo e um sábado, tudo mudou, eu recebi uma ligação, eu tava do lado do KJ, era um sábado, e era uma ligação com os carros da NFL e ele falou assim, olha, não sei como vocês conseguiram, mas o e-mail de vocês chegou na minha mesa e eu quero conhecer a história de vocês e nós ajoelhamos, nós rezamos, e a partir daquilo, tudo mudou, tudo na minha vida mudou olha o que nós conseguimos hoje, entendeu? nós estamos aqui num lugar importante com pessoas que querem um esporte a Grace, o deputado, e agora, tenho certeza que uma das coisas que eu prometi pro KJ foi ser KJ eu não sei se vai dar certo, mas se um dia der certo, eu vou voltar e eu vou retribuir e na primeira oportunidade eu vim aqui e eu quero retribuir pra vocês que eu não saio de fazer aí não, a minha raiz é aqui e eu vou sempre, quando eu puder, eu vou ajudar vocês e trazer tudo a pouco Obrigada Obrigada